Ei, ei homem, ei mulher, eu estava aqui refletindo neste momento, você já parou para pensar que tudo que nós reclamar Deus tirar da nossa vida? Se eu e você falar assim ó, ai tô cansada do meu marido, o senhor ó, um estralar de dedo, pronto, não tem mais marido, ficou viúva. Se você reclamar da sua esposa, o senhor vem, pronto, não tem mais esposa, ficou viúva. Ai, não aguento este trabalho, pronto, o senhor tira, ficou desempregado, não tem mais trabalho. Ai, a minha casa, meus filhos, não aguento mais, pronto, não tem mais casa, não tem mais filho. Ai, esse tempo está chovendo muito, hoje aqui está chovendo, pronto, vai ficar só sol. Se está muito sol, ah, o senhor vem no estralar de dedo, pronto, agora vai ser só frio e neve. Ei, meu amado, já pensou? Se o senhor fosse radical conosco, tudo que eu e você reclamar, o senhor na hora vinha ó, e arrancada a nossa vida, já pensou? E se depois nós mudasse de ideia? Mas aí o senhor já tirou, nós não iríamos poder ter mais. Ei, é muito forte, né? Então temos que refletir, parar de reclamar mais e agradecer. Para de reclamar, agradeça mais, nós reclamamos demais e muitas vezes não agradecemos nem o mínimo, nem pouquinho, é só reclamação, murmuração. Você imagina como que fica os ouvidos e o coração do nosso Deus de tanto ouvir murmurações, reclamações, questionações com Deus, porque nós questionamos a Deus todos os momentos de nossa vida? Você já parou para pensar que bagunça viraria a nossa vida? A nossa sorte é que o nosso Deus, ele é um Deus racional? Ele sabe o que faz e ele não é como nós, que mudamos de ideia como trocamos de roupa, não. Porque se não, nós não iríamos ter mais nada nessa vida, acho que nem nós estaríamos mais aqui, porque o senhor já tinha tirado nós. Imagine, ai, eu quero morrer, senhor, porque eu não aguento mais minha vida, não aguento mais essa situação. Senhor, me leva. Tá bom, filho. Pronto, te recolhi da terra. Já parou para pensar? Então a palavra do senhor diz, em tudo, dai graça. Agradeça. Eu sei que às vezes a situação está tão difícil que fica até difícil agradecer. Ei, mas agradece. Mesmo isso sendo difícil, faz um esforço, agradece a Deus por tudo que você tem. Deixa ele conduzir a sua vida. Entrega teus caminhos, a tua vida na mão do senhor e ele vai cuidar de tudo para você. A partir do momento que Deus entrar em ação na tua vida, você vai reclamar menos. Você vai começar a ver a vida de uma forma melhor. Você vai agradecer pelo sol, pela chuva, pela tua família, pela tua comida e pelo teu trabalho. Se hoje você não ganha o tanto que você quer, vai orando para Deus aumentar o seu salário. Coloque na mão do senhor as necessidades que você tem, quanto você precisa, porque o senhor conhece.